Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Varanda e hoje o nosso vídeo está um espetáculo de lindo e maravilhoso, sabe por quê? Porque hoje eu vou te separar uma adubação orgânica sem gastar um tostão você não vai gastar nada para fazer essa tua planta crescer, desenvolver, se está amarela ficar bonita se está quase morrendo, reviver de novo, então fica com a gente até o finalzinho que eu tenho certeza que você vai gostar muito mas antes, esmaga no like, compartilha com teus amigos no grupo do WhatsApp e se inscreva aqui no nosso canal, vem com a gente Vamos por vir! Então vamos lá meu querido amigo e minha amiga, para você também que está sofrendo com esse problema de planta que não cresce presta atenção até o finalzinho desse adubação que eu vou te passar agora, perfeito? Vamos lá, o que a gente vai precisar para começar a fazer essa adubação é o seguinte a gente vai separar 12 litros de água, preferência água sem cloro, tá bom? A gente vai botar em uma garrafa PET a gente vai precisar pegar um liquidificador e a nossa arma secreta para um adubo grátis sem gastar um tostão é o seguinte A gente vai pegar um copo, tá? Na cozinha e vamos encher ele de cascas de batata essa batata normal que a gente cozinha para comer o melhor adubo que existe na vida de forma orgânica sem gastar um real é isso aqui gente, o que a gente vai jogar no lixo hoje a gente vai fazer um adubo incrível para as plantas pega uma totalidade de um copo cheio de cascas a gente vai colocar aqui dentro, bem bonitinho e vamos bater mais ou menos, vamos colocar os 12 litros de água e vamos bater mais ou menos em torno de 2 minutinhos pronto gente, depois de 2 minutinhos o batido vai ficar desse jeitinho aqui, olha só como ele fica ele fica até um marronzinho mais escuro, tá? O que a gente vai fazer agora? pega a mesma garrafa pet que a gente utilizou a água da cozinha a gente já traz uma peneira porque a gente tem que peneirar essa solução porque não pode cair o resíduo que vai ficar da casca da batata, tá bom? então a gente vai coar muito bem lembrando que a casca de batata é um dos excelentes adubos porque ele é rico em potássio e toda planta precisa do potássio principalmente para fazer no desenvolvimento e outra para fazer a frutificação ou então para deixar a tua fruta mais doce se a tua fruta tem um pé de fruta que não dá doce o melhor adubo que existe na vida esse aqui, olha tanto para o desenvolvimento como deixar a folha mais bonita e o fruto mais doce pega esse adubo que está super rico que tem todas as nutrientes que a tua planta precisa e pode molhar inclusive no meu jardim inteiro eu uso mais adubos orgânicos assim desse jeito do que adubos químicos ou aqueles adubos mais fortes pode molhar qualquer tipo de planta não tem contraindicação para nenhuma planta pode molhar rosa deserta, orquídea, violeta planta do jardim pode molhar grama de sete em sete dias você vem com esse adubo aplicando na tua planta para tu ter um resultado lindo, maravilhoso, gostoso e poderoso de sete em sete dias pode aplicar que eu tenho certeza que você vai gostar além de tudo é um adubo barato, grátis que a gente não vai gastar nada para fazer ele além de tudo a gente vai alimentar nossas plantas da melhor forma que existe quase todo esse meu jardim aqui eu molho não só com esse adubo mas com a adubo com casca de banana com casca de beterraba com a própria beterraba tem vários adubos orgânicos que eu já publiquei aqui no canal então corre para assistir que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante orquídea principalmente rosa do deserto esmaga nesse like para você que chegou até aqui no finalzinho compartilha com o máximo de pessoas esse vídeo e para você que sofre com planta feia corre para assistir nossa série sobre adubação vê que tu alta na varanda compartilha, esmaga o like e se inscreva no canal e para você que quer fazer parte do nosso grupo no whatsapp adiciona o nosso número com o ddd61 982879416 manda tua mensagem que a gente vai estar lá para o TITEC para estar te respondendo até a próxima e um grande abraço